O município de Chorozinho está festejando seus 29 anos de emancipação política. As festividades começaram na última terça-feira e segue até sábado. Na terça-feira nós tivemos um momento em homenagem às mulheres, nós tivemos um café da manhã na praça, entrega de flores para as mulheres, certo? Então na realidade foi a abertura oficial da semana do município. Ontem nós tivemos o lançamento do livro, o segundo livro do município, que é Conversas de Calçada, e tivemos também a entrega dos títulos de cidadão. Quase mais de 60 pessoas ontem foram condecoradas com o título de cidadão do município. Hoje nós continuamos com a programação, a programação da Noite Católica, hoje é a Noite dos Católicos. Nós teremos a Santa Missa às 19h e após a Santa Missa um show com anjos de resgate, uma banda a nível nacional, você não pode perder, vai ser muito bom, vem todo mundo de Pacajus, da região. Na sexta-feira nós teremos a noite em honra aos evangélicos, será a Noite dos Evangélicos, como é conhecida. Será com... no início nós teremos a pregação da palavra com todas as igrejas reunidas no município, as igrejas que congregam no município. Após, nós teremos o show com a banda Sonho e Louvor, uma banda que é do ritmo bem contagiante, então é muito conhecida também. E no sábado a gente vai estar encerrando os festejos dos 29 anos de emancipação de Chorozinho com a banda Bonde do Brasil, Bota pra Moê, Pé de Ferro e Davi Lobo e Banda, certo? Então a festa vai até às 6 da manhã, estão todos convidados, a gente convida a todos que estejam presentes aqui na nossa cidade. Como hoje será realizado a grande noite católica voltada para as pessoas católicas, A gente vai conversar com o Padre Bruno. Padre, qual a expectativa para essa festa de hoje? Olha, a expectativa é a melhor possível. É uma alegria hoje, nessa noite católica, a gente poder ter a graça de louvar e bendizer a Deus pelos 29 anos do grito de liberdade, da cidade de Chorozinho, com tudo aquilo que a gente possa trazer, que primeiro vai ter a Santa Missa, que a missa já é uma ação de graças, que a gente vai louvar e bendizer a Deus por esses 29 anos de lutas, de conquistas, de avanços, sem sombra de dúvidas, esses 29 anos de emancipação política, trouxe mais progresso para essa região, para este povo daqui. E nada melhor do que a gente reconhecer esse progresso, essa evolução, por mais que nós saibamos que existe ainda muito o que fazer, muitos desafios, mas é claro que a gente tem que louvar e bendizer a Deus por tantas coisas que ao longo desses 29 anos foram conquistadas. E claro, sem sombra de dúvidas, além da missa, depois nós teremos um grande show, um espetacular show, com uma banda de renome nacional, internacional, que canta em vários rincões, lugares do Brasil inteiro. Haja vista que nós estamos a poucos quilômetros de Fortaleza, e eles cantam, por exemplo, no evento em julho, Hallelujah, que eles cantam para em torno de 200 mil pessoas. Então a expectativa é a melhor possível receber essa banda aqui, anjos de resgate, que vai nos conduzir a louvar e a bendizer a Deus. E um momento também de entretenimento, de alegria, que todos nós estaremos aqui, tantas pessoas das comunidades, das localidades da nossa paróquia, da cidade de Chorozinho, mas também várias caravanas que virão de outras cidades, outros munícipes que já ligaram para cá, dizendo que vão trazer caravanas para estar aqui conosco. A expectativa é a melhor possível, certamente vai ser uma bênção de Deus, vai ser uma graça de Deus, e nós estaremos aqui, sem sombra de dúvidas, uma multidão, tanto para a Santa Missa, como para esse momento do show do Anjo de Resgate, para bendizermos a Deus pelos 29 anos de emancipação política desta cidade de Chorozinho. E aí